Música O preço médio da cesta básica, calculado pela empresa júnior de economia e administração para o mês de outubro, apresentou alta de 0,38% em relação ao mês anterior, passando de R$ 582,46 para R$ 584,69. Nós estamos aqui com o Bruno Machado, representante da EGEA, que vai nos falar um pouquinho mais o que motivou o aumento da cesta básica. Bruno, gostaria de saber o que influenciou o aumento da cesta básica no último mês de 0,38%? As duas categorias que, de fato, influenciaram nesse aumento foram as categorias de alimentos e higiene. E quais foram os produtos dessas categorias que mais sofreram alterações? Apesar de um aumento no preço da cesta, a gente teve os três produtos que mais variaram foram o cebola, os ovos e o feijão. Apesar desse aumento, eles se destacaram pela redução no preço dos três. Os três estão diretamente relacionados à oferta, sendo que o feijão teve essa variação negativa no preço por causa de uma boa perspectiva dos produtores em relação à nova safra. E também estamos em época de avanço de safra. E já os ovos foram em relação ao calor. O calor excessivo fez com que a vazão dos ovos tivesse que ser maior. Então aumentou a oferta, logo isso fez diminuir o preço. E a mesma coisa está relacionada à cebola. Só que a cebola está relacionada mais à questão da chuva. Você nota muita diferença no preço dos produtos, na parte de higiene, alimentação. Tem uma variação grande de mês para o outro? Todo mês tem uma variação. Todo mês. Você vem aqui e nota uma variação muito grande. Algum produto. Mas tem produto que não. O produto que é a base que a gente gasta na casa, não sendo gastador, é uma base que está controlada até. Olha, eu acho que sempre que a gente vem está um pouquinho mais caro. É. Está um pouquinho mais caro. Tudo subiu, higiene, pessoal, tudo subiu, tudo está subindo. Barato mesmo, não tem nada. Eu procuro sempre porque está mais em conta. Mais em conta. É. Se não tem, eu até pego outros produtos, mas eu pesquiso o preço. Esta foi mais uma edição do Painel Econômico. Mês que vem estaremos de volta com o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região. Até lá! Mês que vem estaremos de volta com o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região 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 da cesta bás